Olá, meu nome é Cláudio Ayabe e hoje o tema é autoconfiança. Pretendo responder todas as questões dos nossos colaboradores. Vamos lá então, a primeira pergunta. Gostaria de saber como que o excesso da autoconfiança pode interferir no dia a dia das pessoas? Olha, Carla, você confiar em si mesmo é muito importante para você transmitir segurança, conquistar a credibilidade das pessoas. Agora, o excesso da confiança em si mesmo é um perigo muito grande. Por quê? Você passa a menosprezar as pessoas. Você deixa de melhorar continuamente. Quando nós confiamos demais, nós deixamos de tomar os cuidados necessários para que um trabalho seja feito e apresentado da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua pergunta e vamos para a próxima. Eu preciso saber como agir se for sofrer a indida por um branco. Cristiane Cândido. Boa sua pergunta. O que é o branco de memória? O branco de memória é o esquecimento de uma palavra que liga duas ideias. O que acontece quando? Acontece quando nós decoramos aquilo que nós vamos falar. Para não acontecer o branco de memória, faça um roteiro das informações que você vai passar, procurando interpretar e compreender primeiro o que você vai passar. Mas, se no momento que você estiver falando, você for surpreendida com o branco de memória, procure repetir a última informação passada ou use um termo como portanto, portanto, o assunto que nós estávamos tratando é de grande importância, como a internet, por exemplo. E assim você vai conseguir dar sequência e combater o branco de memória. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Sendo uma pessoa insegura e tímida, como posso adquirir autoconfiança? Natália, você pode adquirir autoconfiança conhecendo o assunto, se preparando para falar sobre o assunto e desejando falar sobre o assunto. Assim como no momento que nós aprendemos a dirigir. No começo, insegurança, medo, ansiedade. Depois, à medida que vamos praticando, nós adquirimos domínio de dirigir o veículo. E, da mesma forma, acontece com a timidez e a insegurança. Natália, para mais informações, acesse o meu site www.iaab.com.br. Muito obrigado pela sua pergunta e até a próxima. Até a próxima.